Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que vamos explorar uma condição que, embora diferente da Artrite Reumatoide, também afeta muitas pessoas e merece nossa atenção. Hoje, vamos falar sobre o lupus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune que pode impactar diversos sistemas do corpo. Vamos nos aprofundar e entender mais sobre essa condição além das juntas. O que é o lupus eritematoso sistêmico, lês? O lupus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica e complexa que pode afetar vários órgãos e sistemas do corpo. Nesse tipo de condição, o sistema imunológico ataca erroneamente os próprios tecidos do organismo, causando inflamação e danos. Sintomas e manifestações Os sintomas do lês podem variar amplamente e incluem fadiga, febre, dores nas articulações, erupções cutâneas em forma de borboleta no rosto, sensibilidade à luz solar, problemas renais, cardíacos, pulmonares e muito mais. Essa diversidade de manifestações torna o diagnóstico desafiador, e muitas vezes, o acompanhamento médico é fundamental. Causas e fatores de risco A causa exata do lês não é totalmente compreendida, mas fatores genéticos e ambientais parecem desempenhar um papel. Mulheres têm uma maior incidência, e a doença muitas vezes se manifesta durante os anos férteis. Diagnóstico e tratamento O diagnóstico envolve a análise dos sintomas, exames de sangue, em alguns casos, biópsias. O tratamento visa controlar os sintomas, reduzir a inflamação e prevenir complicações. Medicamentos imunossupressores e anti-inflamatórios são frequentemente prescritos. Vivendo com o lúpus Viver com lês pode ser desafiador, e o suporte emocional é crucial. Pacientes frequentemente precisam aprender a gerenciar sua condição e ajustar seu estilo de vida para lidar com os altos e baixos associados à doença. Em resumo, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune complexa que vai muito além das juntas. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando essa condição, lembre-se da importância do acompanhamento médico regular, do suporte emocional e da busca constante por informações para melhor compreender e gerenciar o lúpus. Espero que esse vídeo tenha fornecido uma visão abrangente sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, dar like e ativar o sininho para receber mais conteúdos relacionados à saúde reumática. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo ou se encontrou informações úteis, compartilhe com quem possa se beneficiar. Estamos aqui para apoiar uns aos outros nessa jornada de compreensão das condições reumáticas. Fique atento às nossas próximas atualizações e, como sempre, cuide-se bem. Até a próxima!